Droga, caixa postal de novo, gente. Onde é que esse garoto se meteu? Calma, Cris, deixa outro recado. Não, não vou deixar. Eu já deixei. Ele não deve ter pegado o telefone ainda. Ai, que droga. Ai, Cris, o pior é que eu vou ter que ir embora. Eu combinei de levar minha mãe no dentista. Ela morre de medo sozinha. Alguém sempre tem com ela. Me desculpa, tá? Não, não. Tudo bem. Ai, mas eu tô mal de te deixar assim, toda nervosa. Não, não, ó. Bernardo vai chegar, a gente vai conversar. Vai ficar tudo bem. Você ter vindo já me acalmou muito, juro, sério. Então tá, eu vou nessa, mas você tem certeza que você vai ficar bem. Uhum. Então tá, então boa sorte, tá? Qualquer coisa você me liga. Tá bom. Fica bem. Obrigada. Cadê esse garoto, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Grau, você tem que parar de entrar no jogo, velho. Não dá mais. Não, é jogo de jogo. É jogo de homem, rapaz. Eu sou um moleque doido, eu sou o bicho do mato, eu sou o macaco retardado. Tá bom, macaco. Não conhece comigo, não. Me dá uma água pra mim. Por favor, já lá, velho. Fala aí, Bernardo. Quem é? E aí, eu quero uma água sem gelo, velho. Pra já? Pra já, pra já. Brincadeira, rapaz. O que é isso? Ih, recado pra mim. O que é? Você não... Isso paga, não ouve, não. O Bernardo. O Bernardo é Cristiana. Como é? Isso não é daquilo, velho. O que é que ela tem? O que é que ela tem? Eu preciso muito conversar com você, muito. Ela quer falar urgente comigo. Eu vou lá pra casa. Ela falou pra ela que ela quer falar urgente. Não, vai logo que você segue. Vai logo, amor. Não vou beber, não. Vou beber água, não. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau. Suspende essa aqui, galera. O que foi, Beto? O que que deu nele agora? Mas quando o amor chama, tu vai correndo, né? Sim. Ai, ai, ai. Fala aí, Beto. E aí? E aí, tia? Ih, grado, Zú, que cara é essa? Ó, gente, eu fui lá falar com o padre de Anor. Plorei, plorei pra ele me contar o que o Anselmo ia falar pra ele, né? E aí, ele vai fazer? Não vai fazer nada. Diz que segredo confeccional é sagrado e que se eu não confia no Anselmo, é melhor eu cancelar o casamento. Ô, tia, olha, fica tranquilo. O Anselmo não vai fugir. É, Zú, eu também acho, porque ele tá super apaixonado. Gente, se eu for abandonada no altar, o que que eu faço? O que que eu faço? Me diz. Ô, tia, para com essa paranoia, viu? Esquece esse medo. Ó, Zú, isso não vai acontecer, tá bom? Desculpe, o colégio já está fechado. O senhor tá precisando de alguma coisa? Quem é o senhor? Sou eu, meu amor. Guarotão. Não conhece mais o seu namorado querido, não, é? Professor Tales! É isso aí, Bimba, você me fez de palhaça na vida real, agora você quer me fazer de palhaça na literatura? Não, Lita, claro que não, que viagem, cara, o meu livro... Ô, Bimba, seu livro pode até sair, mas você que ouse colocar meu nome nesse livro, se eu for uma das personagens, você vai se ver comigo, tá avisado? Oi, Bimba. Oi, Liz. Então, você me telefonou por quê? Posso fazer alguma coisa por você? Lizzy, eu... eu não quero mais lançar meu livro. O quê? Diga logo, Bernardo, por favor. Ai, deve ser ele. Deve ser ele. É você ou sua cobra? A Nanda me contou tudo, viu? A armação sujinha que vocês fizeram. Ah, é? Ela te contou, Cristiana? E aí? O que você vai fazer? Eu vou contar tudo pro Bernardo e ele vai te dar um bela de um chute, sabia, Bia? Eu acho que você não vai contar nada pro Bernardo. Ah, é? Por quê? Sabe por quê? Porque se você contar da minha armação pro Bernardo, eu vou pegar esse exame de DNA aqui, ó, e mostrar pra sua irmã que ela é uma bastardinha. Eu vou pegar esse exame de DNA aqui, ó, e mostrar pra sua irmã que ela é uma pessoa 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 que ela é